Fala aí pessoal, eu sou o Gabi Fercai e sejam bem-vindos a 100 nomes compostos para o nome Bernardo. Com a letra A, nós temos 9 nomes. Bernardo Alain, Bernardo Alexandre, Bernardo Alonso, Bernardo Álvaro, Bernardo André, Bernardo Ângelo, Bernardo Antônio, Bernardo Arthur e Bernardo Augusto. Com a letra B, nós temos um nome, Bernardo Benício. Com a letra C, nós temos 6 nomes. Bernardo Caetano, Bernardo Caio, Bernardo Camilo, Bernardo Cauã com C ou Bernardo Cauã com K, Bernardo César e Bernardo Cristian. Com a letra D, nós temos 4 nomes. Bernardo Daniel, Bernardo Davi ou Bernardo Davi com D no final, Bernardo Diego e Bernardo Diogo. Com a letra E, nós temos 6 nomes. Bernardo Eduardo, Bernardo Emanuel, Bernardo Emílio, Bernardo Henrico, Bernardo Enzo e Bernardo Érico. Com a letra F, nós temos 5 nomes. Bernardo Fabrício, Bernardo Felipe com E ou Bernardo Felipe com I, Bernardo Félix, Bernardo Francisco e Bernardo Frederico. Com a letra G, nós temos 7 nomes. Bernardo Gabriel, Bernardo Gael, Bernardo Jean, Bernardo Gilberto, Bernardo Gregório, Bernardo Guilherme e Bernardo Gustavo. Com a letra H, nós temos 3 nomes. Bernardo Heitor, Bernardo Henrique e Bernardo Hugo. Com a letra I, nós temos 3 nomes. Bernardo Ícaro, Bernardo Isaac e Bernardo Ivo. Com a letra J, nós temos 7 nomes. Bernardo Jair, Bernardo Jesus, Bernardo João, Bernardo Joaquim, Bernardo Jorge, Bernardo José e Bernardo Júnior. Com a letra K, nós temos 3 nomes. Bernardo Kael, Bernardo Kaique e Bernardo Cauã, que eu já mencionei antes. Com a letra L, nós temos 9 nomes. Bernardo Lázaro, Bernardo Leonardo, Bernardo Levi, Bernardo Lian, Bernardo Lorenzo, Bernardo Luca com C ou Bernardo Luca com 26, Bernardo Lucas, Bernardo Lúcio e Bernardo Luiz com S ou Bernardo Luiz com Z. Com a letra M, nós temos 7 nomes. Bernardo Manuel, Bernardo Marcelo, Bernardo Martim, Bernardo Matheus sem H ou Bernardo Matheus com H, Bernardo Matias, Bernardo Miguel e Bernardo Murilo. Com a letra N, nós temos 1 nome. Bernardo Nicolas. Com a letra O, nós temos 2 nomes. Bernardo Orlando e Bernardo Otávio. Com a letra P, nós temos 4 nomes. Bernardo Patrick, Bernardo Pedro, Bernardo Pierre e Bernardo Pietro. Com a letra R, nós temos 9 nomes. Bernardo Rafael, Bernardo Ramon, Bernardo Raul, Bernardo Renan, Bernardo Rian, Bernardo Ricardo, Bernardo Romeu com O ou Bernardo Romeu com U, Bernardo Rômulo e Bernardo Rui com I ou Bernardo Rui com Y. Com a letra S, nós temos 3 nomes. Bernardo Teodoro, Bernardo Teo e Bernardo Tomas ou Bernardo Tomás. Com a letra U, nós temos 2 nomes. Bernardo Ulisses e Bernardo Uriel. Com a letra V, nós temos 5 nomes. Bernardo Valentim, Bernardo Vicente, Bernardo Victor ou Bernardo Victor, Bernardo Vinícius e Bernardo Vitório. Com a letra W, nós temos 2 nomes. Bernardo Wallace e Bernardo William. Com a letra X, nós temos 1 nome. Bernardo Xavier. E por último, com a letra Y, nós temos 1 nome. Bernardo Ian. Bom, é isso, galerinha. Eu vou ficando por aqui. Agradeço muitíssimo pela audiência de todos vocês. Se vocês gostaram, deem joinha aí, deixem seu like pra me ajudar. Me sigam lá no Instagram, tem sempre coisas legais que eu posto lá. É isso aí. Até a próxima e belos e belas. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.